Os moradores aqui do Morro da Cruz, inclusive aqui ao redor da emissora, estão preocupados com uma onda de assaltos. Somente na última semana, cinco ocorrências ocorreram, foram registradas em casas da mesma região e até com certa proximidade. Vamos ver o que está sendo feito e o que dizem as vítimas. O Morro da Cruz sempre foi um bairro extremamente seguro. Um lugar adorável, agradável, gostoso de se morar. Os vizinhos sempre tiveram tranquilidade para sair, para voltar a qualquer hora. Sempre foi assim. Eu moro aqui há quase 20 anos. Só que o sossego tem dado lugar à insegurança. Tem sido assim nos últimos dois meses. Por segurança, a mulher prefere preservar a identidade. Ela é uma das vítimas dos assaltos às casas no Morro da Cruz. Eu acho que é fundamental dizer que eles são extremamente ousados. Eles arrombaram o portão, o portão da garagem, acenderam todas as luzes e foram separando e deixando espalhados pela casa no caminho tudo que pudesse, que tinha valor. Eles estavam procurando pela movimentação dentro da casa, cofre, joias. Os bandidos ficaram duas horas dentro da casa dela. De acordo com os moradores, na última semana, pelo menos cinco casas foram arrombadas. E no começo do mês, 13 imóveis foram assaltados num único dia. A maioria das vítimas tem medo de falar sobre o assunto, com receio de sofrer represálias por parte dos criminosos. Em grupos de mensagens, moradores relatam que o modo de agir dos criminosos é parecido. Eles acreditam que os bandidos têm monitorado a rotina da comunidade, para esperar o melhor momento para invadir as casas. É necessário uma noção urgente, integrada de polícia militar, com polícia civil, para que a polícia civil comece a investigar, levantar quem são, porque ainda tem vítimas nessa rua, vão acontecer outros roubos, e quando eles esgotarem aqui, eles vão partir para outro bairro. Então, é preciso cortar o mal pela raiz. Agora. Pelos dados da polícia militar, no total, foram cinco ocorrências no bairro desde o começo do ano. Quatro furtos e um roubo. A PM afirma que está monitorando a região. Em resposta a isso, nós já deslocamos aqui, através da primeira companhia de polícia militar, um efetivo para fazer rondas permanentemente dentro do Morro da Cruz, subindo a avenida principal até o topo do morro. A área é muito extensa e a área residencial é muito grande. Então, nós estamos vendo quais são as vias de acesso para tentar identificar de onde é que estão saindo essas pessoas que estão perpetrando esses furtos. É importante também salientar que as pessoas que tiveram algum tipo de bem furtado ou a casa invadida nos últimos tempos, comuniquem à polícia militar para que possamos reforçar o policiamento do bairro. Por nota, a Polícia Civil ressalta o papel de investigar os crimes cometidos na região e identificar os autores desses fatos, agindo sempre assim com repressão aos crimes. Quanto à prevenção, cabe à polícia militar averiguar se há necessidade do aumento de efetivo para o policiamento ostensivo na mesma região. Quero fazer aqui, mandar um abraço já junto e fazer um apelo, um pedido ao doutor Akira Sato, que assumiu a Delegacia Geral, ele é o Delegado Geral do Estado, uma missão muito importante pela frente. Tenho certeza que ele vai cerrar os olhos em direção ao Morro da Cruz, que enfrenta essa dificuldade. E mais ainda, como bem disse o Coronel Cidral, e que trouxe informações para a gente aqui agora, e gentilmente recebeu a nossa equipe, para que as pessoas sigam, façam os boletins de ocorrência, para que esses mapas do crime sejam atualizados e a polícia consiga injetar mais capital humano para ajudar na segurança aqui da região. Sempre absolutamente tranquila, de uns tempos para cá, realmente, com essa tamanha incomodação. Torcida grande, confio nas forças policiais, tomara que tudo dê certo.